Então bravos, a nossa live estava bombando, acabamos tendo problema técnico Então salve bravos, nossa live estava bombando, grêmistada e acabamos tendo problemas técnicos Mas estamos aqui pra só completar aquela live Eu agradeço a todos que estiveram na nossa live E estaremos de volta no próximo jogo do Grêmio Mais aqui no canal do Youtube e logo, logo estaremos com um novo vídeo Estaremos analisando o jogo de hoje, amanhã mesmo, logo mais A qualquer momento, como vocês sabem a gente é um canal de Grêmio Com notícia, urgência, entendeu? Sempre estamos aqui, tá? Mas vamos atualizar mais uma vez o que aconteceu no jogo de hoje Não tivemos 100% de tranquilidade, mas foi um ótimo jogo O Grêmio ganhou, o Grêmio tá 100% e é isso que a gente tem que comemorar Com dois gols no segundo tempo, a gente está mais do que nunca 100% no Campeonato Gaúcho Primeiro tempo foi um primeiro tempo meio morno, eu não achei muito tudo aquilo O Grêmio agrediu, mas o Avenida também agrediu Eu gostei da participação do Vila Sante, não foi aquilo que eu espero Espero muito mais, Vila Sante e Carbagio Não Vila Sante e Pepe, começou Vila Sante e Pepe, tudo certo Renato testou, está testando, mas eu acho que a dupla principal vai ser Vila Sante e Carbagio, tá? É a que eu espero que seja Então, gente, o Grêmio foi muito bem no segundo tempo Aproveitou uma bobeada do Avenida Que estão falando, ah, mas o Grêmio fez o gol na bobeada Não? Quem bobeou foi eles, a gente não tem culpa Entendeu? O juiz não, 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 não teve problema O juiz não deu nada diferente, estava certo Eles que ratearam Ele foi lá e meteu o gol E daí depois o Galdino E quem fez o gol foi o Cristaldo primeiro E depois quem fez o gol, Galdigo, o Galdino Que eu falei pra vocês, vai ser muito importante esse ano esse cara Fez o gol pra completar a vitória do Tricolor O Suárez, no primeiro gol, deu um passo pro Cristaldo O cara é diferenciado, o Suárez mostrou que é diferenciado Mais uma vez, uma grande atuação do Bitelo Bitelo, tá sempre, sempre jogando bem Cristaldo, única coisa que me chamou a atenção O Adriel, gostei do Adriel O Adriel foi titular do Grêmio essa tarde A única que me chamou a atenção foi o Fábio Mais uma vez, não gostei muito dele defensivamente Mas são coisas que a gente pode ajeitar E é isso aí, Grêmio continua 100% Desculpem pela live, que não conseguimos completar a live Mas estamos aí Estou direto da praia Eu expliquei na live que a gente ia até Até a internet deixar, até o celular deixar, até o notebook deixar E é isso, estaremos de volta aos nossos estúdios Na quarta-feira E vamos embora É o Tricolor, é o Grêmio Continuamos 100% E é isso que importa O imortal Tricolor Então se inscreve no canal Ativa a notificação Deixa o like Pra mais Grêmistas ver Cada vez mais E a gente Estar sempre Trocando aquela resenha Pós-jogo Então vamos embora, Grisada Muito obrigado pela Paciência e atenção de todos vocês E até o próximo vídeo Tamo junto, Grisada Tchau 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 Tchau